Olá, é empresário e quer ver o seu negócio crescer? Pretende ter mais vendas, mais lucro, mais dinheiro? Claro que sim, mas por outro lado deve pensar como é que eu vou fazer crescer o meu negócio, como é que eu vou ter mais vendas, mais fluxo de dados para tratar, se eu passo o dia sem tempo, a apagar fogos, a gerir reclamações, a gerir conflitos de equipa. E de facto este é um descontrolo geral que muitas vezes quando é sentido tira o foco completamente ao empresário de fazer aquilo que ele realmente se deve focar a fazer, que é fazer crescer o seu negócio. E a dica de hoje vai precisamente neste sentido. Vou-vos convidar a parar, a reunir a vossa equipa e a perceberem o que é que não está a correr bem. E vão ter consciência da regra de Pareto, em que 80% dos vossos desafios estão relacionados com cerca de 20% das vossas tarefas. Então vamos parar, vamos analisar esses 20% de tarefas que são rotineiras na maioria das vezes. Vamos analisar exatamente de que forma é que estamos a fazer, o que é que está a correr bem, o que é que não está a correr tão bem, onde é que podemos ganhar tempo, onde podemos simplificar e melhorar o processo. E então aí delinear qual o novo fluxograma, qual o novo sistema e implementar de imediato. E nunca esquecer de testar e medir, porque só assim será possível avaliar se as coisas continuam a ocorrer de acordo com o que pretendemos ou não. Se pretende saber mais sobre sistemas, venha ao meu encontro. Vou estar no dia 26 de junho, pelas 5 horas, na IncubiCenter, em Oeiras. E desta vez é gratuito. Aproveite! Agradecimento. 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 Amém.